Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu quero tratar novamente aqui de um tema que os advogados adoram, que são os honorários advocatícios sucumbenciais. Uma das fontes de receita aí dos caos ídicos, dos colegas caos ídicos. Trata-se do agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial 2.4.107 da Paraíba. Vamos lá, agente, agravo interno, no ED, embargos de declaração, no RESP, recurso especial, 2.004.107 da Paraíba. Como de costume, a descrição e a emenda do acordo, se já disponibilizado, estarão aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, como é que se deu o contorno fático que fez chegar no STJ esse recurso especial? Nós tínhamos uma sentença, porque importa qual foi o conteúdo da sentença aqui, é irrelevante. Mas uma sentença que fixou lá os honorários sucumbenciais. Uma das partes recorreu. E o recorrente obteve, no TJ local, a anulação da sentença por cerceamento de defesa. Então, ponto importante, a sentença foi anulada por Errolin procedendo. Então, anulação. Anular é tornar nulo. Nulo é nenhum. Então, você tirou a sentença fora. A parte conseguiu a anulação da sentença. A parte que havia ganho inicialmente e perdeu no tribunal, ela interpôs recurso especial para o STJ. E o STJ manteve o acórdão do tribunal local. Manteve o acórdão de anulação da sentença. O que a outra parte fez? A parte que tinha perdido inicialmente, a recorrente no tribunal local que ganhou e a recorrida no STJ que ganhou novamente. Ela pediu a aplicação do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, que trata da majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal. O que o STJ decidiu? Que nesse caso não é cabível a majoração. Por uma questão lógica. Não tem como majorar o que não existe. A própria redação do 85, parágrafo 11, prevê. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Quais foram os honorários fixados anteriormente nesse caso? Nenhum. Porque, até pelo efeito substitutivo dos recursos, a decisão que foi levada ao STJ foi o acórdão do tribunal local. E o acordo do tribunal local anulou a sentença e mandou os autos baixarem para segundo grau, para prosseguimento do FEI. Não fixou honorários nenhum. Quem tinha fixado honorários foi a sentença. A sentença foi anulada. A sentença não existe mais no mundo jurídico. Nesse processo, o processo não chegou ao fim. O processo está com uma sentença anulada. O processo está em primeiro, em tese, ele está no STJ, mas a questão jurídica, a competência funcional para resolver o pano de fundo, o mérito, retornou o próprio juiz de primeiro grau. Quando o STJ confirmou essa decisão, vai baixar para o primeiro grau, para continuar o procedimento comum. Se for procedimento comum ou procedimento especial, para retornar o curso regular do procedimento, para que venha uma nova decisão final. Então, aqui não há honorários. O que o STJ afirmou, portanto? Que os honorários recursosais não têm autonomia nem existência independente em relação à sucumbência fixada na origem. Quer dizer, ele é dependente da sucumbência fixada na origem. A lógica do 85, parágrafo 11, é aumentar uma fixação anterior. Pois se a fixação anterior não existe, não é caso de se cogitar de majoração. Na real, na real, nesse processo nem há mesmo sucumbência. Não houve sucumbência. Ninguém ganhou nem perdeu. Não é aquele meme, quem ganhar, perder, vai ganhar, vai perder. Nesse caso, ninguém ganhou, ninguém perdeu mesmo. Não houve. Ah, mas e a sentença que condenou uma parte a fazer algo a outra? Essa sentença não existe mais. Essa sentença foi anulada pelo tribunal. Quando o tribunal anula essa sentença, incide o efeito substitutivo. O que está valendo não é mais a sentença, é o acórdão do tribunal local. O que o acórdão do tribunal local diz? Que não teve sentença. A sentença que até veio no mundo dos fatos, ela não existe mais no mundo jurídico, porque ela é nula. Isso já havia sido decidido pelo STJ em outras oportunidades. Eu vou citar aqui, mas vou colocar também na descrição do vídeo. RESP 1703677 Agravo interno no embargo de divergência No recurso especial com agravo 762075 Em embargo de declaração no agravo interno, no agravo interno, no recurso especial 1714418 Veja que é uma questão, até certo, de certa maneira, controvertida. Tanto que a própria referência aos julgados, agravo interno, no agravo interno, no agravo interno, Embargo de divergência no recurso especial com agravo. Então, isso é uma questão, a majoração dos honorários em grau de recurso É uma questão nova, uma novidade do código de 2015 E aí acaba que é algo ainda em consagração e definição do entendimento Como o senhor sabe, a lógica dos honorários sucumbenciais É remunerar o trabalho do advogado E a majoração se dá Remunerar o trabalho do advogado da parte vencedora A parte sucumbente paga ao advogado a parte vencedora E a lógica da majoração, 85 parágrafo 11 É que o advogado vai ter que atuar também no tribunal E se vai majorar os honorários desse advogado Quer dizer que a parte que recorreu perdeu de novo Essa é a lógica Então é para desestimular, é para remunerar o trabalho do advogado Do vencedor Que além de atuar na primeira instância Ou na segunda instância, vai ter que atuar em outra instância também Que lhe é superior E também para servir como um freio Um desestímulo à proposição À interposição de recursos descabidos Então a lógica é O sistema processual está dizendo Você que perdeu Você tem muita garantia que você vai ganhar Porque veja, uma das consequências Da interposição desse recurso É você piorar a sua esfera jurídica Se a decisão for mantida no tribunal Além desses honorários sucumbenciais iniciais Você vai ter que pagar mais honorários sucumbenciais Essa é a lógica Do 85 parágrafo 11 Que está aqui em discussão Só que realmente não faz sentido você majorar O que não mais existe Se o tribunal, para encerrar Se o tribunal anulou a sentença A sucumbência A condenação que existia Não existirá mais A sucumbência que existia Não existe mais De modo que O título jurídico Que o fundamentava Não existe mais também Que é a sentença Então Com base nessas Razões e argumentos O STJ Disse ao Ao recorrente Que no caso ele tinha ganho No tribunal local E ganhou também no STJ A anulação da sentença Ele não faz juiz A majoração De um honorário Que não existe Essa é a lógica Ok Então pessoal É isso Vejam que Para pedir a majoração Você tem que ter um título jurídico Antecedente Que lhe atribua Os honorários Sucumbenciais Nesse caso A toda evidência Realmente não há Ok Então pessoal É isso Vamos ficando por aqui Por hora é só Forte abraço a todos E até a próxima